Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, estou chegando aqui para dar uma limpada no meu carro e hoje é o seguinte, hoje é o dia que eu vou pegar minha grana, hoje é segunda-feira, já deixa aquele like no início para fortalecer, se inscreve no canal, compartilha no facebook, compartilha onde você puder, está começando a nova temporada, já deu uma semaninha já, tá ligado, a parada é o seguinte, já deu uma limpada no meu carro aqui, que vocês já estão vendo, que bichinho suja, eu não sei porque, mas os carros aqui sujam muito, tem uns caras parados ali embaixo, eu vou ali na parada ali, conversar com o Brody lá, para pegar minha grana, esse pai é ele aqui, é ele mesmo, eu vou esperar ele lá, ele que está ali falando com o cara ali, sobre a casa, eu falei lá com o Xing, ele falou que é para esperar um pouco, um pouco aí, que ele é o administrador do servidor, ele falou que está com um probleminha nas casas, que é para esperar um pouco, deixa eu trancar aqui, talvez, enquanto já saiu esse vídeo, já foi consertado, tá? Ah, e tem um presente aí, figurino hoje, figurino hoje está top, hein, mano, ó, blusinha fashion, chega no carro aí, é ele mesmo, deixa ele chegar aí, que a gente conversa aqui, tem um cara aqui, tá ligado? Tá boiando aí, irmão? Opa, estou de olho aqui. Ah, sim, você está boiando. Fala, mano. E aí, entrei, vamos falar aqui. Começamos, mano. Tranquilo, tranquilo, no momento estamos tranquilos. Fala, temos que conversar, mano. Fala aí, qual o assunto? Então, mano, tem uma grande quantia de dinheiro para te passar, o senhor estava viajando, eu acho. Sim, sim. Ei, só baixa um pouquinho o fone aí do seu ouvido aí, dá para ouvir daqui, fone aí, ó. Vai ficar surdo com isso aí. Pronto, mano. Ah, é. Não, eu falei com o Xing aí, a Guarinha aí, ele me falou que estava com uma grana aí, o rapaz aí vendeu 6 milhões, um cara só vendeu 6 milhões em carro? Virou até gerente, né? Um cliente só vendeu 6 milhões em veículo. É, um funcionário, estou ligado. Eu conversei já com ele, já. Ganhou uma grana muito boa. Sim, a comissão também dele. Ganhou uma comissão muito boa. É. Estou curioso para saber a minha comissão, a sua, essa história aí dessa semana já. Então, é, aqui, que a gente tem, pelo nosso financeiro aqui, a gente tem 165 mil. Correto. Do nosso tijolo aqui, ó. E eu tenho mais 250 mil para te passar. Ah, sim, então... Não, mas você já tirou a sua parte ou está tudo junto? Já, já, já. Tirei a minha parte, já. É 250 mil limpo para você dessa semana e mais esse aqui para dividir. Ah, tá. Esse aqui é para dividir ainda. Isso aqui ainda tem, é, isso aqui ainda tem dois funcionários para pagar as porcentagens, que eles estão, estão, estão viajando, vão chegar mais tarde. Então, é o seguinte, faz a, faz a conta, aí você tira a, você tira a minha parte daí e deixa aí dentro só a parte sua e dos funcionários. Não, 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 os funcionários já receberam a deles. Ah, sim, então aqui dentro só está a minha sua aqui. É, aqui dentro, essa aqui é o que tem que dividir, o resto já está até guardado comigo, porque era um valor muito alto, né? Então, eu não deixei aqui, né? Ah, sim, não, está certo, está certo. Então, vamos fazer o seguinte, então, vamos separar esse daqui, que aí a gente já vai no banco, já faz o depósito já, tudo certinho. Tranquilo. Faz os cálculos aí, já que é. É você que virou o contador agora? Isso, eu estou cuidando da parte do financeiro. É mais seguro, né? Sim, lógico, lógico. Eu pedi um rapaz aí para estar indo atrás do estilista lá, como eu falei aquele dia. Só estou esperando o toque dele aí. É, o pessoal veio aí, eu liberei eles para andar com umas roupas mais... Ah, eu vi aquele rapaz ali, mas aquela roupa ali não é de trampo, né? Você viu, né? O cara está parecendo... Ele se faz de um mesmo, entendeu? Ah, sim. Ele vai lá em outro dia que ele... Ah, eu posso ir para o mesmo, tá ligado? Você chega que nem o senhor. Senhora aí, imagina. Como é que você vai vender um carro aí para o cara? O cara vai querer, né? Desconto, né? Será que ele é rico? Exatamente, é por isso que eu já pedi já um estilista, que já vamos pensar tudo nisso, tá ligado? Uma roupa para te deixar padronizada. Já fez ali... Não, ontem, um cara veio aqui vestido de mendigo para comprar carro. Ah, e está de sacanagem. Mas o cara comprou, não, não tem problema nenhum, mas ele comprou. Meio milhão? Meio milhão, filho. Rapaz, cara... Ah, mas aí que dá, mano. Olha, esses dias aí eu vi na televisão, o cara estava pedindo dinheiro na praça ali, pá, tranquilo, que chegou de manhãzinha, saiu de noite, irmão. A câmera filmou ele, está ligado? O cara entrou dentro da limousine, irmão. O cara entrou dentro da limousine, tio. Então o cara sabe fazer de dinheiro, mano. Não, ele estava fazendo um vídeo para o YouTube, entendeu? Falou com nós, puxou a câmera aí, estava fazendo vlogs. Ah, deve ser aqueles vídeos chamativos, tá ligado? Sou um mendigo e comprei uma limousine, tá ligado? Dá uns nomes assim, tá ligado, tá ligado. É, veio aqui e comprou, comprou com o Rafa. O Rafa que vendeu para ele. O Rafa está vendendo tudo, pá, depois tem que dar um presentinho aí, daí que... Já dei, já, 25 mil de... Não, não, eu falei com eles lá, que eu vou dar um presente a mais ainda, só a minha parte, tá ligado? A minha partezinha, eu vou dar alguma coisinha, um brindezinho aí. Vamos embora lá, você já pegou ali a grana, no baú? Já, já peguei, já. Bora lá então, vambora lá no banco. Vamos lá. Antes que feche, né? Vamos com o meu carro aqui, ó. Deixa eu ver ali, deixa eu... Aí, vambora, vambora. Carrinho humilde também, hein? Isso aqui é o que? Uma Land Rover? Uma Land Roverzinha aí, né? Discovery. Baratinha. É, eu fiquei sabendo que está tendo uns probleminhas lá para cima, né? O pessoal está cobrando a taxa para estar indo lá. É, eu andei negociando lá com os colombianos lá, mas acho que eles não precisam dar um papo, porque o pessoal lá está meio apreensivo lá, tá ligado? Pode crer, eu vou ver se eu ver, vou ver esse negócio aí. Eu andei tendo que gastar um pouquinho do meu dinheiro aí para dar uma segurada neles lá, porque estava complicado. Rapaz, os caras, os colombianos estão cobrando a taxa, os colombianos estão cobrando a taxa muito alta lá, véi. A gente vai ter que resolver isso depois, hein, guys. Só vamos ver se é parado do banco aqui, que ele já está vendo ali para depositar, véi. Está fazendo os cálculos. 250 mil. Vamos ver quanto que dá tudo. Negócios bons são assim, meu amigo. A gente tem que... Aê, chegou aqui. Isso é uma semana. É uma semaninha, deixa eu já depositar isso aqui. Que dinheiro, mano. 358 mil. A gente já está quase 1 milhão, véi. Isso é só comissão, né? É, exatamente, só comissãozinha. Eu vou fazer um... Eu vou dar um jeito aí, ó. Eu vou tentar conversar com os caras lá, para estar dando uma aliviada, tá ligado? Pelo menos para o nosso funcionário aí. Mas aí você sabe que esses caras aí, esses caras sempre querem um agrado, né? Aí se golpear, eu vou ter que... Esses caras aí falaram para mim que se o cara tiver, por exemplo, acompanhado do nosso vendedor, eles conseguem, tipo, eles dão uma colher de chá, tá ligado? Mas é sempre um enredo. Eles sempre dão um esculachado, é pá, trato mal. O Rafa falou para mim que teve que largar a moto, te ganhando até não sei o que, voltar. Os caras fizeram ele corear lá um pouco, tá ligado? Entendi. Aí, porra, isso é complicado, né? Isso que está parando o nosso trabalho aí. A gente tem que conversar. Vamos fazer isso em outro lugar lá. Então, rapaz aí. É, esse mecânico acabou de botar água no meu radiador, que tinha dado problema. Top, top. O mecânico é bom, então. Eu já estava querendo enxar seu carro, isso sim. Já era levar seu carro agora. Quem chamou o carro? Rapaz, esse carro aí. Ah, eu soube de dar um acidente aqui grave aí. Rapaz, é uma Ferrari. Aquilo ali é uma... Agora, o cara comprou uma Ferrari. Uma Ferrari e um GTO. Sim, sim, o cara comprou ali. 400 mil isso aí, quase. Não, o cara comprou por 190. 180. É daquela ali? Então, aquela ali é outro modelo, eu acho. É, acho que foi. Aquela ali é outro modelo. Rapaz, ainda não deu. Nós podemos aproveitar e dar uma olhada lá, ver se os colombianos estão lá, né? Trocar uma ideia. É, tem que ver isso daí com eles lá, velho. Mas eu vou ver se dá pra marcar um dia com eles. Uma reunião. Exatamente. Bom, dessa semana ainda tem um dinheiro pra entrar, viu, né? Tem um pessoal que não pagou aí nas taxas ainda. Vai pagar no final do dia. E eles vão entrar aí pra pagar o pagamento. E aquele pessoal lá que fez a compra financiada, eles pagaram? Pagaram, pagaram. Todos, todos pagaram. Por isso que a gente ganhou uma grana boa aí. Fora que a gente, só que a gente sustou, né? O financiamento a gente não faz mais. Exatamente, mas a gente vai dar uma pensada nisso aí, porque isso aí parece que deu um lucrozinho, né? O pessoal deu uma grana. É, teve carro de... A gente vai pensar direitinho aí pra... É que eu ainda não entrei em contato com a advogada, pô. O advogado sumiu, tá ligado? Ainda não. Teve carro de 500 mil. Teve 250 mil de lucro, pô. Aí, ó. Uma grana boa de lucro, pô. Eu vou estar falando com o advogado sobre essa parada aí. Assim a gente regulariza isso aí certinho, mano. Tranquilo? Eu vou dar uma passada aí. Vou tentar achar uma casinha pra eu comprar aí. Porque tá difícil, mano. Eu vou dar uma olhada aí nas casas aí. Mas só tem umas casinhas de, tá ligado? De barraquinho, mano. Milhão. É, mas aí as outras casas... Tem umas de milhões. Milhões e milhões, né? Vou dar uma olhada por aí. Nada que com o tempo a gente não consiga, né? Ah, sim. Não, certeza, certeza. Vou dar uma passeada por aí. Vou abrir isso pra senhora aí lá mesmo. Depois eu dou uma volta. Ah, faz o seguinte. Passa o seu número. Me passa o seu número que eu acho que eu não tenho nada. Vai ser adicionado. Aí, tranquilo. Adicionei aqui. Aí eu já... Qualquer coisa eu dou um toque aí, beleza? Um braço aí. Não, depois eu dou uma passadinha aí. Caralho, mano. Será que eu vou fazer, guys? Vou lá na Colômbia, mano. Vamos resolver essa parada aí logo. Porque, tá ligado, velho? Caralho, os caras lá estão abusando, mano. Deve estar cobrando as taxas absurdas aí. Eu não vou com ele ali, guys. Por quê? Porque, né? A gente tem uns negócios lá pra falar ainda, né? Que eu ainda não falei com eles. Será que eu vou lá agora, mano? Ah, na Colômbia, mano. Esses caras vão querer uma grana absurda, tá vendo, velho? Ou não, né? Se eles puderem aliviar pra mim, né? Eu fiz umas paradas boas pra eles, né, mano? Eu ia dar uma aliviada, né, mano? Só no meu funcionário deixar passar, velho. Só pra eu poder comprar... Pegar os carros lá, velho. Deixa eu ver esse cara parar no meio da rua aqui. É nóis, irmão. Vai lá, vai lá. A primeira pessoa desse carro agora ficou melhor, né, mano? Só que a linha à frente ali, ela é muito alta, velho. Olha só. Não dá nem pra ver direito, velho. Mas ficou maneirinho assim. E tá meio amarelado porque eu tô com óculos. Esse óculos aqui, ele é meio amarelado mesmo. Aí ele muda um pouco. A cor deve tá um pouquinho diferente pra vocês aqui. Mas é maneirinho o carrinho de primeira pessoa, hein, ó. Bichinho grita, hein. Aí casa na favela tem, mas eu não vou comprar casa na favela, né, tiozão. É bom que a gente vai lá agora lá na Colômbia, a gente vai dar uma verificada lá na loja que tem lá. É uma loja de moto e tem uma outra loja lá. A gente já verifica isso aí, já conversa com os caras. Se estiver lá, não vou tá ligado na base deles, não. O objetivo vai ser ir lá na loja lá. Agora é o negócio, hein, mano. Será que vai ter alguém aqui? Se tiver, vai quebrar, velho. Eu não queria encontrar eles agora, mano. Ó, tem uma basezinha aqui, tranquilo. Deixa eu parar o carro por aqui. Alguém tá me mandando mensagem. Deixa eu ver aqui, calma aí. Índio. Opa. Será que o índio conseguiu achar? Deixa eu ver aqui se o índio conseguiu achar o estilista. Aí eu vou pedir ele pra achar o estilista pra mim, cara. Ele tá fazendo o uniforme lá da loja. Vou adiar isso aqui, hein, guys. Vamos adiar isso aqui. Eu não queria ir lá mesmo, mano. Tem uma barreira ali na frente, tá ligado? Vamos lá, fazer o que o índio tá querendo. Depois eu venho aqui no próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, tá ligado? Pra gente vir aqui, bater o papo com os caras, tá ligado? Esse vídeo aqui eu quero mais, é... Tá ligado? Pegar a grana. Aqui já tá quase um milhão. Vamos ver o que o índio lá tá querendo. Tá achando que a gente vai mexer no negócio do estilista agora. Se ele conseguir o estilista é safe, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu falei pra encontrar com ele lá na praça. Ah, o servidor agora tá com 45 slots. Aparentemente, eles conseguiram aumentar pra 45. Aparentemente tá tudo ok. Parou de dar aquelas caídas, né, que tava dando antes, vocês lembram? Do nada ficar caindo o servidor. Então, se você quiser jogar no servidor, o Discord vai tá na descrição, tá? O Discord aqui do servidor vai tá na descrição. Eu sei que muita gente fica me perguntando. Ah, não sei qual o nome do servidor. Tá ali embaixo, no canto inferior direito, ó. Todos os vídeos tem o nome do servidor, ó. Brasil Charmoso. Se tu colocar isso aí lá no 5M, você vai achar. Mas eu vou deixar o Discord na descrição aí. Aí vocês entram, fazem o whitelist aí e podem jogar aí, cara. Lógico, faz a RP, né, mano. Vocês não me conhecem aqui não, tá? Então não entra falando o meu nome, não. Você já vai tomar na testa já, fi. Faz a noite de RP. 713, mano. Só que eu não sei se o funcionário tá aí, mano. Senão já ia dar a parada pra ele também, velho. Nossa, tem a polícia ali em cima, velho. Vou devagarzinho, vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho. Eu vi a polícia ali em cima, guys, ó. Olha lá, ele lá em cima. Não sei se é exército. Ainda bem que eu não fui pra Colombo, hein. Era o exército ali, velho. Era o exército, mano. Tô aqui, beleza. Ele chegou lá na... Chegou lá na cidade, lá na cidade, lá na praça. Vamos lá falar com ele lá. Ele tá aqui, ó. Vamos ver se ele achou estilista e não achou. Que barulhinho chato, velho. Conseguiu achar o rapaz aí? Ou a moça, sei lá. É, eu entrei em contato lá com o menino lá. Ele falou que quer saber o estilo que você quer mais ou menos. Se quer uma gravatinha nele, se quer o que você vai querer os pessoal utilizarem. Pra ele ter mais ou menos uma base, como é que ele vai fazer o estilo lá da roupa lá. Ah, então. Mas aí eu queria falar com ele, tá ligado? Certo. Vou ver se tá aqui, deixa eu... Pera, deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. Fica só um minuto. Manda uma mensagem pra ele, aí. Aí a gente já bate o papo aqui com ele. Caralho, mano. Como vai falar, hein. Tá bonito esse gráfico do jogo, hein, mano. Ficou top demais, velho, esse mod gráfico, mano. Sei que muita gente fica me pedindo, qual mod gráfico, qual mod gráfico. Se eu lembrar, eu deixo na descrição, tá? Dá uma olhadinha na descrição aí. É que eu peguei na internet também, velho. Algum vídeo do YouTube aí. Eu fiquei pesquisando, falei pesquisando e achei, velho. Se não dá pra ele vir agora, Índio, só fala pra ele marcar um dia. A gente faz isso aí. Ele mandou uma mensagem aqui, ele falou que tá indo ver alguma coisa aí. Fale pra cá. Deixa eu esperar-se um pouquinho, se você puder. Nego minuto. Ah, tranquilo. Espero ele aqui, espero. Tem um carro lá na sua concessionária que eu tô de olho. Quanto é que o senhor pode fazer pra mim lá naquela Mercedes 1 lá, quadradona? Aquela que o senhor tinha fazendo, aquela que eu confiscaram do início. Você quer lembrar? Ah, sim, a Mercedes M4, você tá falando? Aquela ali é a cara do índio, pô. Aquela ali é a cara do índio. Aquela quadradona lá, aquela pretona lá. Então, aí eu tenho que ver que eu não sei de cabeça. Você sabe, você olhou a tabela lá, quanto ela tá custando? Ah, rapaz, lá tá 250 mil. Como você consegue fazer pra mim isso aí? Depois eu dou uma olhadinha lá, dá pra dar uma melhorada pra você, pra ficar tranquilo. Dá, 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 dá uma ajuda aí, pô, dá uma ajuda. Dá, vai ficar tranquilo, vai ficar tranquilo. Aí você sabe, você quer receber aviso, você quer receber serviço. Não, vai ficar tranquilo. Eu vou dar uma olhadinha lá e eu te falo o valor. Hoje ainda ou... Dá, dá pra ver hoje ainda, dá pra ver hoje ainda. Vamos resolver essa parada aí com o cara aí. Pronto, ele tá vindo aí. Opa! Opa! Ô, Tonhão! Tudo bom? Rapaz, aí? O Akuma aqui. O nome dele aqui é Akuma. Akuma? Prazer, Akuma. Tonhão aqui. Fiquei sabendo aí, meu companheiro. Ele me chamou, falando que tá precisando aí de um estilista. Alguém que sabe mexer com o estilista. Sim, sim, sim. Vamos andando aqui, eu vou começar com o senhor aí. Cheguei. Opa, com certeza. Tá, o negócio é o seguinte. Tô precisando de um estilista, aparentemente o senhor é. Eles tão usando um tipo de roupa que não tá muito chamando a atenção, tá me entendendo? Chamando a atenção da clientela. O cara tá parecendo segurança lá. Aí, o que eu falei com eles? Que eu ia tá arrumando um estilista pra tá... Como se fosse um uniforme, né, pra eles. Ela tava querendo ajuda do estilista. Tá achando a roupa ideal pra... A capacidade é referente ao que o cidadão pede, né? Entendi. Então, eu tô querendo um uniforme. Um uniforme pros meus funcionários. Entendido. O senhor tem em mente já o que tu acha que tu tem, mais ou menos, assim? Um jeito mais preferencial, assim, da roupa. Por exemplo, uma camisa polo, um crachá. Ou mais um terno, ou mais uma camisa social, entende? Entendi, entendi. Então, eu ia deixar na sua criatividade, tá me entendendo? Eu não quero que eles fiquem parecendo segurança. Eu quero que eles... Tá me entendendo? Quero que a pessoa bata o olho nele e fale assim... Ó, esse cara é o vendedor. Tipo, uma blusinha branca com uma bermuda preta, tá me entendendo? Uma coisa simples. O cara bate de longe que sabe que é o vendedor. Entendi. Uma coisa simples, mas chamativa. Não é algo que a pessoa chegue e fale... É, não é chamativa naquele ponto que o cara tá aparecendo que vai pro carnaval, né? Ou seja, aconchegante, né? É, algo mais aconchegante, no caso. Exatamente. Bota, tipo, uma roupinha branca, uma blusinha branca, sei lá, alguma coisa assim. Uma... Uma calça preta. Um sapatinho, tá me entendendo? Entendi. Um sapato, então... É, sapato, sapato. Nada de tênis, tá me entendendo. Uma calça, uma calça. Não, capa. Sim, sim, tranquilo. Pra deixar que tá em bons aí. Então, aí se o senhor... Passando pelo projeto lá, então. Vou tá dando vários estilos. Os tecidos que a gente faz são sempre os mesmos, entendeu? A gente trabalha com peças importadas aí da China. E o tecido chinês, ele é o... Ele é mais algodão. Ele não incomoda muito a pele e faz não transpirar muito, entendeu? Então, isso acaba sendo melhor. E o funcionário acaba... Por exemplo, se ele acaba suando, ele acaba não aparentando que está suado ou molhado, entende? Entendi. E o cheiro do algodão se transformar algo mais... Entendi, foi a porra, não que você tá falando. O famoso cheiro de cebola aí, de asa. Ah, ia ficar difícil. Você vai fazer o seguinte. Vamos ali comigo ali na concessionária. Deixa eu ver se tem alguém lá. Aí, se eu dar uma olhadinha lá no pessoal. Tranquilo, é. Bora lá. O rosto tem seu perfil, né? Tranquilo, vamos lá. Cara, ainda pra entender, não é o que esse cara tá falando, mano. De vocês devem entender um pouco melhor, porque eu aumento o áudio. Aí, eu... A única coisa que eu fiz, eu deixei tudo branco, porque o teto dele já vinha assim. Ô, Ed, eu vou com ele ali e depois eu dou uma passada aí. Valeu, hein. Ó, só tem uma coisa aí, ô. Ah. Não se esquece de mim, não, que eu tô aqui naquele carro lá. Não, tranquilo, tranquilo. Volte a entrar, vou dar um toque no seu celular. Eu vou dar uma pesquisada lá. Beleza, despede lá. Beleza, beleza. Ó, vale aí, ó, Conor. O gerente, o gerente, eles têm liberdade pra usar qualquer roupa lá, mas funcionário eu queria um padrão, tá me entendendo? Que lá o pessoal tá indo com uma roupa, ou tá indo com outra. Às vezes que é meio bagunçado, né? A organização é toda numa empresa. Sim, sim, tem que deixar. O pessoal tá com de forma e certo. O pessoal tem que ir de longe, bater o olho e falar assim, aquele ali é um cara que vende carro, tá me entendendo? É o que eu sou dono aqui da... Não quer pensar numa coisa mais simples assim, no caso, um sapato social preto ou marrom. Eu vou deixar na sua mente, tá me entendendo? É o senhor que vai... É, eu vou mandar vários modelinhos aí. Do que eu já trabalhei ao longo do tempo. Eu te passo os modelinhos aí, pelo seu WhatsApp aí, ou pelo seu Xcode da cidade. Tranquilo, tranquilo. Aí eu dou uma olhadinha, aí eu decido. Consigo te mandar alguns projetos hoje mesmo ainda. Vou com uma linha, eu acho que chegou hoje, né? Sim, sim. Deixa eu só ver se tem algum funcionário aqui. Olha porra, como é que eu vou ficar 10 minutos esperando ali com um monte de mecânico na cidade, gente? É foda, você tá ganhando dinheiro, eu tô precisando de dinheiro, tá tudo bem. Opa, opa, opa. Tranquilo, é? Opa. Opa. Tudo bem, não? Esse aqui é o pininho, pô. Esse aqui é o donado da mecânica. Obrigado, eu levei meu carro lá nele lá. Deixa eu te falar aqui, tem algum funcionário por aí? É que eu contratei aqui o... Opa. Ah, tá, não. Eu achei que era um policial aí, ó. Olha o problema que eu tô falando com você aqui, o estilifter. É isso aí, ó. Olha a roupa dos caras. O cara bate o olho aí, você acha que ele é vendedor? É isso aí que a gente tem que estar resolvendo. É que ele já foi da polícia, senhor. É investigador. Exatamente. O cara bate o olho, parece que ele é investigador. Aí isso aí vai ficar na mão do senhor, tá achando a roupa ideal pra eles aí. Tá vendendo carro esportivo aí ou carro de trilha, meu querido? Tranquilo, eu deixei os rapazes conversar aí. Vem aqui, ô... Ô, café. Vem aqui, ô. Cheguei pra gente conversar aqui. Então, ó, o que você tá precisando, ô... Não, eu queria ver... Então, ó, como eu falei com você, ó. É... Nos carros pessoal. Entendi. Já tenho algo... Algumas ideias em mente muito brilhantes aí que vão... Acho que o senhor vai gostar aí. E pelo seu perfil aí bem arrumado, pelas cores mais claras aí. Dá pra ter uma noção básica aí. E pelo ambiente, ele já é um ambiente mais escuro, dá pra deixar o uniforme mais claro, pra deixar algo mais perspectivo pras pessoas virem e ser mais receptivas, né? Sim, sim. Igual eu te falei, é uma coisa simples, tá ligado? Então... Eu quero uma coisa simples aí pra... A gente também não tem um gasto aí pra tá comprando roupa cara, né, mano? Aí, como é que eu vou fazer? Eu já faço pagamento pro senhor agora, eu trabalho pro senhor, ou depois lá? Quando o senhor for terminar o projeto? Olha, eu trabalho assim, ó... Eu não cobro pela... Por montar o projeto, porque até eu não vou gastar o produto. Eu só cobro se o senhor gostar e realmente for ficar, entendeu? Entendi, entendi. Isso é só depois de o senhor aprovar. O senhor... Então, fazer o seguinte, aí quando o senhor for fazer os projetos, o senhor passa pra mim, que aí eu vejo o melhor, e aí eu acabo entrando em contato com o senhor, a gente já tem... Já fecha esse negócio aí, faço pagamento pro senhor, tudo certinho. Com certeza, eu vou tá dando uma olhada lá então na loja. Tá pegando os tecidos novos aí, implementando um pouco. Porque lá na loja ele funciona assim. A gente tem os tecidos que a gente usa pra fazer realmente a roupa, e os tecidos testes que a gente chama, que é pra tá dando uma averiguada, pra ver se realmente fica um tecido bom, fica uma combinação bonita, pro senhor tá vendo e experimentando nos funcionários. Se o senhor gostar, aí a gente combina com o pagamento, entendeu? Porque quantas peças vão ser utilizadas, quanto tempo, mão de obra, entendeu? Sim, sim. Mas eu te garanto que muito caro não vai sair. Não, eu vou ficar tranquilo. Então faz o seguinte, quando... Faz pena o senhor pagar assim, e fazer uma vez só do que o senhor tá pagando um pano, que nem dizem, um pano barato aí, né? Exatamente, exatamente. Rasgando, desfiando aí. É o que eu quero, isso aí é o mais rápido possível, porque eu sei que se a gente botar um padrão nos vendedores, isso aí vai melhorar bastante aí. O pessoal consegue identificar de longe com os vendedores. É porque agora ele chegou aí, eu nem identifiquei que era ele. Pareci que era um policial. O cara chegou com o negócio da... O crachá da polícia ali, né? Ah, verdade. Então tá, o senhor quer anotar meu celular aí pra entrar em contato? Sim, sim, me passa o seu número. Ô, Café, você tá liberado lá, pode ir pro trampo. Ok, obrigado. Valeu, irmão. Aí, valeu, valeu. Adicionei aqui. Tranquilo, então tá, deixa eu anotar aqui. Que é algo simples, porém... Ô, Café, espera aí. É algo simples, que nem o senhor disse. Algo que não chame muita atenção, mas não deixa a desejar, um tecido bom. Exatamente. Agora, tá. Se possível, uma blusa branca, tá entendendo? Se possível, branco na parte superior. Eu tava pensando nisso, uma calça meio... Um tecido diferente aí, segura. Um sapato social seguro. Camisa branca e algum detalhe na camisa que diferencie, entendeu? A gente pode estar com uma olhada aí. Aí o senhor vai estar entrando em contato comigo hoje ainda? Com certeza. Tranquilo, então. Tranquilo, se o senhor já tá com o meu número aí, é só entrar em contato comigo, valeu aí. O senhor tá querendo uma carona pra praça lá, só esperar um pouquinho que eu vou lá. Ah, ok, então. Não desagradeço. Tranquilo, tranquilo. Putz, agora calmei. Calmei, café, só um segundinho que eu tinha que perguntar a parada aqui. Só que eu esqueci qual é o modelo do carro, calmei. Opa. Alô? Qual que é o modelo do carro que eu esqueci? É a Blaze lá, a da Mercedes, a preta. A Blaze é Mercedes preta? Sim, a preta é um conversível V8. Conversível V8. Rapaz. É, o conversível V8. Qual o valor? 250? É uma quadradona. É uma quadradona. Qualquer coisa eu te ligo aqui, calma aí. Pronto, beleza. Caralho, Blaze. Caralho, a polícia passou ali atrás. Ei, deixa eu te perguntar aqui. É, você que já tá familiarizado aqui com o catálogo aqui. É, você tá vendo algum carro, um Blazer? Uma Blazer de 250 mil? Pode conferir pra mim que carro é esse? Não sei se é uma Blazer ou... Opa, vou conferir. Só um minuto, só que eu vou conferir, patrão. Beleza, eu sei que o valor é 250 mil. É uma meia quadrada, o cara falou. Opa, voltei. E aí? Tenta ajudar o rapaz aí, ele tá procurando uma Blazer. Acho que ela é quadrada, o valor é 250 mil. Só pra conferir se é isso mesmo. Blazer. É uma Blazer, uma Mercedes, quadrada, um negócio assim. Pronto, só os dois lá verificando no catálogo lá e vou esperar. Patrão, eu olhando aqui tem a Dubista 2. É a Dubista, se eu não me engano. Isso, 250 mil. É a Dubista, né? Quadrada. E qual o valor? Isso, Dubista 2. Mais baixo que tá lá pra gente tá vendendo. Vixe, eu vou ter que dar uma olhada lá, se eu não se importar. Não, pode dar uma olhada, pode dar uma olhada lá. Dá uma olhada lá, já volto já. Você sabe de cabeça aí quanto tá ou não? Sei não, sei não. Não, vou dar uma olhada lá. E aonde que é essa loja? É a qual loja que tá esse carro? É na concessionária ali de cima, é pertinho. Ali de cima ali. Tranquilo. E no catálogo não mostra? Mostra lá no nosso aplicativo lá, mas é ali em cima ali. Então dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá, vê pra mim. Vou lá rapidão, já volto já. Tranquilo, vê lá. Ô irmão, dá uma esperadinha aí que só vai checar uma parada ali pra mim. Não, eu tava pensando, eu vou pedir um táxi. Pode ir lá então, demorou então. Vou pedir um táxi aí. Aí você vê esse negócio lá pra nós. Cara, é engraçado que o meu funcionário tem uns carros melhores que o meu, né? Tá de brincadeira, hein? Cara de Ferrari? O outro aqui de Maserati, isso aqui? Tá parecendo, não, assim, o da Maserati? Aqui esses carros são meio genéricos, né? Esse cara tá queimando pneu assim. Pelo palhaço que tá queimando pneu ali. Já vai tomar de um puxão aí, aqui. Eu vou, rapaz. Só não vou querer mudar a cor, rapaz. E aí, irmão? Tudo certo. 210. Deixa eu tirar o carro aqui. Bom, patrão. Deixa eu tirar o carro. E aí, tá? Tá que... Só botar um carro ali na balança. Vou ficar queimando pneu aqui mesmo, né? Pra chamar a atenção do pessoal aí. É atração do parque, ô pato, pato. É atração. Faz isso aí mais não, pô. Senão a polícia bate aí e já dá ruim pra nós aí. Ah, não vai caber aqui, mano. Cadê o rapaz? Ah, é. Você viu lá? Qual o valor? É, eu. 210. O menor valor, né? Isso. Beleza. Só um segundinho. Só vou ligar pro rapaz aqui. Espera aí, ô mecânico. Beleza. Cara, o funcionário meu queimando pneu ali, mano. Quase que manda embora. Opa! Então, eu pedi pro pessoal pra dar uma checada aqui no valor do carro. Ele tá 250, né? É a Dubster. Isso, isso, isso. Então, eu consigo fazer pra você o 215. Que que cê acha? Ô, rapaz. Já deu uma melhorada boa, hein? Redondo de 200? Rapaz, 200 não dá, velho. 200 realmente não dá. Senão, eu não vou ter nada, tá ligado? Nada de lucro. Vou tá até perdendo, velho. Sério mesmo. 200, tá um redondinho. Eu peço bom aí, badão. Eu peço bom. Ah, é bom demais, patinho. Ele foi 35 contas aí, pô. Não, porque isso aí foi bom, mano. Eu quero, eu vou querer ele assim. Eu falei assim. Mas cê vai querer pegar agora aqui? É, se você quiser eu passei aí. Não, porque eu já falo pro pessoal aqui que você vai chegar aqui e eles vendem pra você. Se quiser eu deixo aqui certinho com o pessoal e eles vão vender pra você. Certo, se você quer que eu transfira pra sua conta, a cagador dele, quer que eu passei aí? Você vem com o cara, fala com o pessoal aqui. Eu já vou deixar certinho aqui que você vai chegar e comprar esse carro nesse valor. Aí só tem que só que... Beleza, tranquilo. Qual o mesmo que eu procurei aí? Qualquer um, qualquer um que vai tá aqui. Não, é um rapaz. Eu vou pegar a roupa aí, parece que passou aqui. Você vai ver. O moreno. Beleza, tranquilo. Gostou lá do estilista? É, eu quero ver o trabalho dele. Eu quero ver o trabalho dele depois. É, verdade, verdade. Tranquilo, então. Então, beleza. Então, vou passar aí e eu vou pegar. Demorou, demorou. Na hora. Ah, desliguei na cara, pô. Cara, sem querer. Então, deixa eu te falar aqui. O rapaz vai vir aqui comprar aquele carro que eu te falei. Vende, pode vender pra ele na faixa de 215 pra ele, tranquilo? Beleza. É o... O nome dele é índio. Ele vai chegar aí e você pode... Índio? Exatamente. Aí você vende pra ele nessa faixa aí. O índio vai vir aí? Não, beleza, beleza. Pode deixar. Demorou, então. Valeu aí, hein? Valeu pela ajuda aí. Vambora, vambora, guys. É o seguinte, cara. O vídeozinho tá grande já, hein? Já resolvemos o lado do índio. O índio ajudou nós. A gente ajudou ele, né, mano? Já deu uma aliviada de 35 pau pra ele, hein? Então, se você gostar do vídeo, deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E olha esse carro, hein? Menino. Não tem nada igual, véi. Fui. Antes de acabar, deixa eu agradecer aqui aos novos membros do canal. Flickrock, Jardel, Spyfire, Band, Apollo Games, Classe Irmão e William Andrade. Esses aí são os novos membros do canal. Se você virou membro e não foi ainda... Eu não citei você ainda. Nos próximos vídeos eu vou falar, demorou? Então, obrigado aí. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.